Olá pessoal, hoje foi bastante corrido, peço desculpas que não tenha vídeo no canal, correria, tô dando total atenção nesse trabalho que eu vim fazer, mano, o dono da Gros Suplementos tá com a gente aí, o cara é super humilde, se pão treinar com ele, com a chance, vamos ver Acabei de acordar, tava dormindo, acordei muito cedo hoje, amanhã vou acordar mais cedo ainda, trabalho, correria, é o que eu gosto, tô fazendo o que eu gosto, mas tô cansado, tô feliz, tá aqui, bora, vídeo novo seliciano, tô na área, tô nos Estados Unidos, tô no Rio, Fideliza Felas, Fideliza, que é nóis Olha, eles vão achar acabado meus sucrilhos, eu pedi que eu vim comprar outros sucrilhos, tinha sucrilhos lá, pai? Tinha Big size ainda, family size? Aí sim, hein, mano Isso aqui, pai? Leitinho, não tá bom Caraca, ó, leitinho Tá bom, me vendo aí, o que você tá fazendo? Tô fazendo comida, papo, cê, cara Caraca, mano Os vizinhos devem ficar muito chateados com o cheiro de comida, né? O dia inteiro O dia inteiro, o cheiro de comida aqui O dia inteiro E a competição? Esculando, não sou o alarme E a competição, pai? Acabou Caiu na ficha agora, né? Foi muito bom, cara Muito bom, eu tava ali no backstage meio apreensivo, sozinho, né? Cê viu que não pôde entrar ninguém Mas aí a Julia mandou um vídeo ali pra mim Que a hora que eu olhei aquilo lá, falei Não, mano Eu não tô sozinho, né? Tem milhões de gente comigo E eu vou subir com esse Com todas essas pessoas junto comigo Então eu bati o pé lá e falei Mano, esse é É meu trabalho e eu vim aqui pra isso, mano Mano, o dono da Groove colou aí, pai Colou, mano O cara colou mesmo Bravo, saiu lá de São Paulo, rapaz Na humildade Total Colou com a gente Sentou no chão com a gente Humildade total É, pô, surreal, cara Surreal Então é isso, galera O vídeo novo se iniciando Tamo junto Vou comer meus sucrilhos aqui Vamos ver se eu treino e é nóis Que isso, pai? Segredo, mano? Pai, segurei até agora Pra comer meus sucrilhos, pai Caraca Cê tava olhando eu comendo? Cê comendo todo dia a porra de sucrilhos, mano E eu segurando Agora é minha vez Caraca, galera Giga foi campeão da categoria Agora ele é um atleta prof Campeão overall Gravei tudo pro canal da Groove Né? Tamo produzindo pra lá E esse é o segredo dos campeões Sucrilhos Pós-competição Tava com vontade, pai? Tava que pariu Açuquinha pra dar um grau, né? Vamos pra açuquinha também, né? Esse é o segredo, pai Eu vou meter açúcar Então é isso, galera Tamo aqui, tamo produzindo Acabei de gravar um vídeo Acabei de editar um vídeo pro canal Tamo aqui na cidade Sem vizinhos Nunca vi ninguém na rua Nem chutando uma bola pro alto Clima tenso Clima seco Até apesar do sol Tá frio pra caralho Galera, acabei de fazer um treinozão na academia Academia é bastante cheia Hoje é sabadão à noite Ela ficou 24 horas de ontem pra hoje Vai ficar de hoje pra amanhã também Acabei de fazer um treinozão O som tá bem Eu não gravei muita coisa Porque o som tá bem alto Fiz um treino na Power House Gym Eu tenho ambição Eu tenho vontade de ter uma academia assim Aumentou minha vontade esses dias, né? Acredito eu que é uma responsabilidade maior na minha vida Eu não tenho responsabilidade atualmente De ter um lugar fixo De ter, sabe? Ou uma academia que me fala Você não consegue viajar Porque você tem que ficar na academia e tal Acho que quando eu tiver Essa academia Vou criar uma responsabilidade, né? Então eu não sei se eu tô preparado pra isso Eu sou uma pessoa que viajo muito Sou uma pessoa que não paro no lugar Consigo trabalhar em qualquer lugar do mundo Apenas com celular Notebook e internet Então eu não sei ainda o que eu vou fazer da minha vida Preciso fazer um pé de meia Alguma coisinha só pra manter Mas isso eu tô pensando em fazer Me formando em nutrição Sendo coach nutricional e educacional Físico, né? Sou professor de educação física Então eu tô pensando muito em finalizar minha vida Não sei, não sei, cara Sendo professor e nutricionista, né? Fazendo um coach tanto de shape Alimentação e mente Vamos ver no que isso vai dar Seguinte, tô indo agora Tirar uma foto com o Arnold, mano O alienígena ganhou competição Ele ganhou quatro convites Pra gente assistir o show pro Né? Das competições pro Então tô indo pra lá Ele não veio treinar Mas tô indo treinar Pega essa lua Partiu Tô indo treinar não Tô indo lá pro show Seis graus Cardiozinho rolando Resolvi a pé Pelo fato de eu não conseguir ter feito cardio Na academia Então tá rolando o cardiozinho no meio da rua Seis graus Extremamente feliz De chegar onde eu cheguei Extremamente feliz de ser o Toguro de hoje O mesmo cardio que eu tô fazendo agora É o mesmo cardio que eu faço na quebrada Pessoa a mesma Toguro é o mesmo Essência a mesma Isso eu não falo da boca pra fora Porque Ao mesmo tempo que vocês estão vendo Minha mãe tá vendo Deus tá vendo E eu não quero decepcionar nem Deus Nem minha mãe, muito menos vocês Essência não muda, Fela Coração mesmo Bora Bora pro cardio Bora pro treino Ficamos juntos É nóis Bora pro treino não Bora pro descanso Pensa que eu consigo entrar ali Vamos galera Acabou de chegar aqui no campeonato Pega a visão 17 graus em Ohio Hoje é meu último dia Minha última noite Que eu vou dormir aqui Particularmente Estou com extrema saudade do Brasil Eu tinha alguns sonhos Um era morar fora nos Estados Unidos Falava sempre com minha mãe 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 Enquanto a senhora for embora Eu vou largar tudo que eu tenho Eu vou vender tudo E vou pros Estados Unidos Porque meu pai não me dá atenção E eu não vou conseguir viver Né Aqui no Brasil sem você E no leito de morte Né Minha mãe Eu falava Mãe Eu vou embora Eu não quero Meu pai nunca mais vai me ver na vida Eu falava com ódio nas palavras Sabe Porque pra ela ressuscitar Ele fala Não Eu vou estar com você Mas ela falava Não Eu disse Ideias É diferente Que ela não falava Né Ela tava com Tachostomia aqui E eu mano Ela mal conseguia falar Ela tava lá toda dopada Mas ela Falava E ela insistia nessa 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 frase E eu só conseguia ouvir Ela falando Esse jeito dela Fela Desse jeito Não tinha fala Não tinha voz Mas tinha Diferente Diferente Filho E o que eu mais quero na vida Fela Era só o reconhecimento Do meu pai Tô passando Por uma situação difícil Apesar de Vai completar dois anos Aí Minha mãe se foi no meu aniversário Não é mimimi Não é Eu nunca gravo um vídeo Falando Não vou ter repercussão Sempre eu abro vídeo Quando eu tô realmente Triste Com saudades E Um caso que me chateia muito É o fato do meu pai Não ser perto Sabe mano De não Não é mimimi Não é Ah mano Não é velho Eu sinto falta Sabe Eu não tenho ninguém Apesar Eu tá na casa Maromba Tá na gringa Tá aqui Mas eu não tenho Sabe mano Um abraço de mãe Um alô De uma mãe De um irmão É uma pessoa É uma pessoa que nasceu Com você É diferente E minha mãe Eu postei até no meu Instagram Minha mãe me abraçava Quando eu tinha problemas E eu ia arrumar Na escola Eu falava Mãe Não vou conseguir E ela dava aquele abraço Nela não Continua Ah mãe Eu tô passando por dificuldade E tal Na faculdade Deixa minha mãe Me mandava um abraço Continua Você não pode desistir E hoje Sabe Coisas boas Aconteceram na minha vida Eu tô viajando a trabalho Todos os Estados Unidos Tô com o meu visto regularizado Não devo nada Meus CPF CNPJ Tão bons Regularizados Nunca fui preso Tô tendo minhas carangas Meu camaro Minhas motoca Meu canal E eu queria alguém Pra me abraçar Sabe Fala filho Sucesso hein moleque Você venceu E minha mãe seria essa pessoa Sabe E eu queria Que meu pai Apertasse minha mão E falasse Filho Você é o cara Caraca moleque Pô mano Você se formou A educação física Meu pai nem é aí Falei que me formei Meio que Sabe E quando eu me formei Peguei meu diploma Minha mãe tava Minha mãe tava Na Opa Deixa eu não tá calmo É que ela me pôde Os cachorros Sem correr Minha mãe tava na cama Eu falei Mãe me formei Levei pra ela o diploma Copada né E eu só queria uma pessoa Sabe mano Sinto muita falta Desse calor do meu pai Sabe É uma parada Que me atrapalha muito A minha vida Como pessoa Sinto essa necessidade Essa validação De um pai E muita gente me julga Veja aí nos comentários Alguma Oh para com isso Para Para de ser Mas é Fala Cada pessoa tem uma parada Cada pessoa tem um jeito Tem pessoas que nunca nasceram Com o pai Com a mãe Vivem bem pra caralho Tem pessoas que perderam a mãe E o pai Vivem pra caralho Tem pessoas que Que igual eu mano Perdi minha mãe Então às vezes me dá Não é depressão É saudade mano Preciso de psicólogo Psicopata Algo do tipo É só saudade Eu tenho uma mentalidade Muito forte De evolução De constância E sei que se eu me Deixar Essa parada Me consome Cadê minha mãe Cadê minha mãe Fudeu mano Mas Saudade Eu queria só saber Essa parte do meu pai Que eu nunca vou ter mano Eu pensei que Quando minha mãe Fosse embora Ele ia mudar Sabe Ia ser mais presente Ia perguntar Se eu preciso de alguma coisa De um abraço Me chamar pra jogar bola Sei lá mano Qualquer merda Investiu Em algum negócio Sei lá Voltar a trabalhar Com ele Não sei mano Qualquer que o meu pai Fala pra um filho Sabe mano E eu aprendi tudo O que o homem Tinha que aprender sozinho Tudo Desde Montar uma empresa Pra pegar uma mina Sabe Eu nunca tive um papo Com o pai Minha mãe Sempre era meu pai Minha mãe E faço falta Desculpa Vim desabafar Que realmente Primeiro vez Correjo o vizinho lá mano Os vizinhos lá Tão fazendo churrasco Só que queimou a parada Eu acho Primeira vez que eu vejo o vizinho ali mano Parece que é frio aqui né Pra caramba Os caras não saem Hoje tá tranquilo Tá 17 graus Tá até bom pra se ficar aqui fora Né E já a gente vai treinar E Fica nesse vídeo Eu te creio diferente Eu te creio diferente Isso me motiva A ser realmente diferente A ser o que eu sou hoje mano O bem vence Coisas boas vence Eu só tenho esse problema Eu só tenho esse problema né Fela É uma É um peso que eu carrego né De não ter um pai presente Mas aí vem a minha Na meu subconsciente Eu te fiz diferente Tamo junto Tamo junto Fela Bora treinar Acho que eu vou comprar uma câmera pro canal Porque muitas vezes eu fico assoprando Eu vou comprar uma câmera pequenininha Na realidade eu tenho uma Só que eu vou deixar pra casa maromba Eu quero deixar a casa maromba redonda mano Muita gente eu vejo lá reclamando Ah eu não tenho uma câmera pra gravar Meu celular é ruim Deixei uma câmera do meu uso pessoal Uma câmera Que eu utilizava no meu canal Câmera melhor que seu iPhone Pra deixar ela disponível Comprei uma câmera pra casa maromba Então realmente sem desculpas mano Eu vou voltar Sem ideia Tá produzindo? Tá Fica Tá no tapo Tchau É nóis Felas Quem acompanha meu canal Sabe o quanto eu sou fã da ASICS Comprei dois tênis aqui Então já são quatro tênis que eu comprei Esse Na ASICS e na Outlet Você comprava Um tênis E o outro saia por 80% de desconto Então eu comprei Comprei dois Comprei um que eu já tinha Vou explicar o motivo Pro caso Olha lá Eu comprei aquele ali Feminino Esse eu já tenho Já no Brasil Mas eu vou explicar o motivo Que eu comprei outro Vou mostrar pra vocês tudo Tô indo na procura do alienígena Porque a gente vai treinar Tamo gravando o conteúdo novamente Aí eu explico pra vocês Que eu não tô dando atenção total Ao meu canal Porque eu vim a trabalho Vim gravar pra Growth E tá dando certo Tamo saindo em alta direto Bora Vim ver o alienígena aí Onde é que ele tá Se ele comprou alguma coisa Comprei essa bag Na promoção 22 dólares Pega a visão Minha bolsa de elevagem Tá pesada E deu peso Agora isso aqui vai 22 dólares Tava 44 Mas na hora de pagar A hora de pagar do 22 Top Vou mostrar os tênis Que eu comprei aqui também Comprei uma blusa da Tommy Na camisa Comprei esses dois pares de tênis Esse é o Pink Asics Trinosa 8 Trinosa Né É um modelo que mano Cê é louco Trin 11 velho Não é nem o 8 velho Que eu sei que era o 8 É o 11 É um modelo que saiu de linha E todas as vezes Que eu entro na Asics Eu fico chateado Porque eu sou fã Dessa época da Asics Aqui A Asics vendia tênis colorido Agora não vende mais Esses modelos são femininos Nem tem no Brasil Eu acho que nunca foram Nessas cores E sempre quando eu viajo Quando eu viajava Eu comprava E esse tênis eu comprei E eu tenho dó de sair com ele No Brasil Sabe mano É um tênis que fica muito bom Em mim As cores Eu gosto muito Agora não vai dar pra andar Né Porque nós tem dois Então vai revezando A primeira blusa da Tommy também Gostei demais E só Acho que isso aqui É meus gastos da viagem Acabou Chega Chega fã Se não Eu não falei Tô finalizando Já pra vocês Hoje é segunda Três horas da manhã Aqui é o horário local Já já Eu tô indo para o aeroporto A devidinha alta Tudo Mano Saiu uns quatro Vídeo em alta Essa semana Todos isso No canal da Groove Né Eu dei uma atenção No canal da Groove Tirei um pouquinho A atenção Do meu canal Né Mas Voltando pro Brasil Eu vou dar uma atenção Total Né Vamos voltar aí Postar vídeo Três vídeos por dia Quatro vídeos por dia Essa é a rotina Mas se você ainda Não viu os vídeos anteriores Acompanha o canal Fideriza Queria agradecer Todas as pessoas Que acompanharam Toguro em Ohio Toguro Mesmo não conseguindo Trazer um conteúdo legal Pra vocês Me adaptei total Pra Pra tá aqui Gravando pra vocês Pro meu canal Adaptação O canal da Groove Eu me dediquei 200% Mano Conseguindo fazer Um trabalho exemplar E agora Eu tô indo pra Nova York Vou ficar mais Três dias lá Produzindo Gravando E depois Eu vou pra Pro Brasil Aí começa a guerra Tamo junto Félas Deixa o dedo no like Deixa o dedo no comentário Tamo junto Fideriza nós